O Saber Direito desta semana é sobre microsistemas de precedentes vinculantes. Apresenta a teoria dos precedentes, repercussão geral e incidente de assunção de competência, recursos excepcionais repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de arguição de inconstitucionalidade. O professor é o advogado Vinícius Lemos, mestre em Sociologia e Direito. Olá a todos os telespectadores, estou aqui para a aula do Saber Direito. O tema de hoje aqui e de todo o reala será o microsistema de formação de precedentes vinculantes. Essa aula será dividida em cinco tópicos. A primeira será a teoria dos precedentes judiciais. Eu inicio sobre a teoria dos precedentes judiciais. Essa teoria nós temos aqui toda uma visualização sobre o precedente enquanto uma norma abstrata. E por ser uma norma abstrata, ela cria aqui uma visão para o futuro. A decisão de qualquer processo de um juiz forma uma norma abstrata. Essa norma sobre a subsunção do direito para o caso em concreto. O que o juiz decide naquele caso em concreto vale para aquele processo, mas cria uma interligação entre o direito e o caso em concreto que vai formar uma norma abstrata. Essa norma abstrata vale para esse caso e vale também como base para os próximos casos que tiverem a mesma identidade fático-jurídica. Ou seja, se nós temos futuramente um processo idêntico, idêntico na base fática e idêntico na base jurídica, o precedente judicial se utiliza ali como uma norma para que o julgador e também as partes possam argumentar sobre a existência de um precedente e por isso a interligação para a utilização daquela mesma decisão judicial até para dar um sentido de coerência ao direito brasileiro. Então, a teoria do precedente é muito importante e será aqui totalmente desenvolvida em tudo o que ela necessita para que possa ser utilizada no direito brasileiro. Nós temos aqui a visão do que seria o precedente. O precedente nada mais é do que uma decisão judicial. Não precisamos de várias decisões para afirmar um precedente. Todo juiz, de uma certa forma, forma um precedente. Não temos como visualizar que um processo não forme um precedente, mas nós temos como pensar que existem graus diferentes de vinculação do precedente. Um precedente por um juiz de primeiro grau só vai funcionar e atrelar ao seu próprio funcionamento. Aquele juiz decidirá daquela maneira dentro da sua coerência enquanto atividade judicante. Porém, nós temos aqui que um precedente por um tribunal superior tem um grau de vinculação bem maior do que um precedente de um tribunal de segundo grau ou de um próprio juízo de primeiro grau. O precedente faz com que aquela decisão com autoridade deve ser seguida pelo mesmo órgão, principalmente e primeiramente pelo mesmo órgão, para depois seguir para uma utilização futura pelos órgãos abaixo daquele que formou o réu precedente. Mas o que é o mesmo réu precedente? Onde eu acho o precedente na decisão judicial? O precedente está na fundamentação da decisão. Não temos como pensar que o precedente está no resultado da decisão. Porque o resultado da decisão, que seria a parte dispositiva da sentença ou do acórdão, não serve para o réu futuro. O resultado serve para as partes, o julgamento do caso em concreto. O que servirá de precedente será aqui o caminho de formação da decisão judicial. O que nós chamaremos de racio decidente, porque nós temos aqui as razões de decidir. A construção das razões de decidir é o precedente, é a norma jurídica que será ali retirada daquela decisão judicial, abstratamente e servirá de base para outros julgados. Então, por isso, é importante que nós identifiquemos as razões de decidir ou a rácio decidente. Como que nós pensamos a rácio decidente? De onde encontrar essa rácio? Essa é a grande questão de uma teoria de precedentes. Nós temos que pegar uma decisão judicial, lê-la, para que nós possamos entender o que é parte dispositiva e o que é uma formação da fundamentação. A fundamentação é justamente onde o magistrado, onde o colegiado, vai construir a sua decisão e o caminho pelo qual ele chega no resultado. Esse caminho é onde estará as razões de decidir e, consequentemente, o que nós chamamos de rácio decidente do precedente. Mas como que nós podemos encontrar isso? Depende muito da análise fática ou ali. Em contraponto a rácio decidente, nós temos o opter dictum. O opter dictum também está na fundamentação, mas tem uma diferenciação em razão da rácio decidente, porque o opter dictum é a fundamentação de passagem, aquilo que o magistrado ou colegiado se utilizou para formar a decisão judicial, mas que não é preponderante para chegar no resultado. Como que eu posso pensar o que é preponderante ou não? O que que fundamentou realmente a decisão ou o caminho para a decisão? Essa é a grande questão do opter dictum. O opter dictum, ele serve somente como meio de argumentação. Muitas vezes, um colegiado ou um magistrado, ele cria ali hipóteses que ele mesmo tenta refutar e ao ser refutada, ele retira da decisão. Ele retira da decisão enquanto materialidade. Formalmente, aquele caminho que ele percorreu está na decisão, mas não faz parte do precedente. Nós temos aqui, então, uma visão de que o precedente, dentro de uma decisão judicial, precisa ser identificado. Como que nós identificamos, na fundamentação da decisão judicial, o que é racio decidente e o que que é opter dictum? Essa é a grande questão. Por quê? Porque quem forma o precedente não necessariamente vai imputar ali o que que é a razão de decidir e o que que é o opter dictum. Muitas das vezes, será somente o julgador futuro que vai colocar aqui o que serve como racio decidente e o que serve como opter dictum. Ou, traduzindo, razões de decidir e fundamentação de passagem. Dentro dessa visualização de que temos que separar a racio decidente e o opter dictum, é importante que nós visualizemos as técnicas de você encontrar a racio decidente. A primeira das técnicas é você tentar jogar os fundamentos ao contrário. Tudo aquilo que o juiz decidiu de uma maneira, que o colegiado chegou a uma conclusão, se fosse ao inverso, se você desse uma procedência ao que foi improcedente e uma improcedência ao que foi procedente, se chegamos no mesmo resultado, ou seja, aquilo não influenciou o resultado da decisão, certamente é uma fundamentação de passagem. Se isso faz com que o resultado seja ali influenciado e inverso, isso é uma racio decidente. Se você inverte os polos, o que influencia no resultado é racio decidente. O que não influencia no resultado é opter dictum. Essa é uma forma das mais simples para se identificar a racio decidente e o opter dictum. Porém, não é a melhor das formas ou a única das formas. O que se necessita mesmo é a melhor delimitação dentro do precedente de uma base fática. Quanto mais os fatos estiverem expostos e interligados com a fundamentação, mais fácil será para o julgador e as partes futuras de um processo entenderem o que é precedente, o que é a razão de decidir, a racio decidente e o que é o opter dictum e a fundamentação de passagem. Isso é importante justamente porque a racio decidente é o que o futuro julgador e também a futura parte que for utilizar e argumentar o precedente vai retirar daquela norma abstrata decidida por um tribunal, principalmente por um tribunal ou pelo próprio juízo e argumentar que ele deve seguir a coerência de decidir com a mesma razão que anteriormente foi decidido. Por isso é importante que nós tenhamos conta, que a gente saiba o que é a razão de decidir. E também que nós pensemos que parte da decisão será uma mera fundamentação de passagem. Nós chegamos aqui na definição. Um precedente, então, é uma norma ou abstrata, uma decisão judicial que vai aqui formar um precedente, formar aqui uma base futura. Mas nós temos aqui o próximo elemento do precedente, o que nós chamaremos de stare decisis ou manter como estar. Em uma tradução bem simplória, nós podemos dizer aqui, enquanto o precedente não tem novos argumentos, nós não precisamos mudar aquilo que se decidiu. Essa é uma base posterior ao precedente. Uma vez firmado o precedente, isso vale para todos os próximos casos que forem julgados por aquele mesmo juiz e pelos juízes abaixo vinculado. Isso quer dizer, se um tribunal superior firma um posicionamento de um lado, todos os tribunais abaixo devem seguir, todas as câmaras e os órgãos fracionários abaixo, devem seguir aquilo que se definiu. Nós vamos falar posteriormente sobre as formas que um precedente se cria. Porém, nós temos aqui a visão de que, enquanto os elementos sociais jurídicos não mudam, não tem porquê o precedente ser mudado e também ninguém deixar de seguir o precedente. Essa é a teoria do stare decisis, manter o que está decidido. Por que você vai alterar uma decisão e toda uma construção de uma fundamentação judicial se as bases sociais, as bases jurídicas não se alteraram? Essa aqui é a base do que nós temos em relação a manter o precedente. É justamente isso que vai garantir os princípios formadores do precedente. Se nós falamos de uma teoria dos precedentes, ainda que o Brasil não seja ali adepto totalmente e culturalmente a uma teoria de precedentes, mas dentro de uma visão de que o judiciário tem essa função de coerência, de estabilização e de integridade, saber ali que manter o que está é decidido é uma função do próprio judiciário. Isso que o artigo 926 já impõe aos tribunais. O artigo 926 do Código de Processo Civil fala que os tribunais têm o dever de uniformizar a sua jurisprudência, criando assim um precedente e, depois de uniformizado, mantê-lo estável, íntegro e coerente. Isso tudo faz parte da teoria de precedentes e esse é o artigo que mais impacta o que nós podemos chamar de uma teoria de precedentes, ainda que uma teoria de precedentes à moda brasileira, com as peculiaridades brasileiras aqui, porque nós estamos aqui diante de um direito que está se transformando. Como nós podemos visualizar se um Brasil que foi sempre visualizado, pensado como um civil law, um direito baseado em códigos e simplesmente na utilização da lei, vai agora, ou de um tempo para cá, pensar que tem ou que vai funcionar diante de uma teoria dos precedentes. Essa é uma das grandes questões que nós temos sobre a funcionabilidade, o funcionamento de uma teoria dos precedentes aqui no Brasil. Esse que seria o primeiro ponto, a primeira pergunta em relação à teoria de precedentes. Vamos, então, para a primeira pergunta dessa aula. A teoria de precedentes é compatível com a legislação brasileira? Essa questão é muito importante. Por quê? Porque, como foi introduzido, nós temos aqui uma legislação basicamente de civil law. E não só a legislação. Uma tradição de que o direito está nos códigos e que o juiz tem que aplicar o que está no direito. Porém, nós temos que realmente sempre pensar que o juiz tem a liberdade total de seguir o código e a sua interpretação jurídica em relação ao código? Não temos que pensar que o judiciário, como um todo, funciona como um só organismo e ele tem que se autorrespeitar em relação àquilo que se decide? Isso seria aqui a base da teoria dos precedentes. Mas, isso é passar para o direito como um law? Isso é introduzir conceitos de um direito costumeiro, um direito de jurisprudência, para o direito brasileiro? E ainda, é compatível com o direito brasileiro? Eu não vejo nenhuma incompatibilidade você tentar sistematizar uma coerência e uma integridade. Que os tribunais decidam e formem seus precedentes, seus posicionamentos e, a partir de então, sem nenhuma mudança legislativa, sem nenhuma mudança social, decidam da mesma maneira. Isso é muito mais o intuito do princípio da risonomia, do princípio da segurança jurídica e da confiança legítima. Então, não é aqui nada incompatível com o direito brasileiro a teoria de precedentes. E ainda, nós vemos que quem busca o judiciário precisa de uma resposta padrão. Precisa que o seu caso seja julgado da mesma maneira com que outros que têm pontos similares, que têm situações fáticas idênticas. E a teoria de precedentes, ainda que de modo brasileiro, diante de institutos formados e pensados para aplacar os problemas do judiciário brasileiro, com excesso de demandas e tudo mais, ela vai justamente dentro da legalidade, pensando uma utilização de precedentes, de formas vinculativas, obrigatórias ou de fórmulas basicamente persuasivas. Mas sempre pensando que uma decisão judicial dada no passado sobre um caso deve ser sempre considerada para uma decisão judicial futura sobre um caso análogo. Por que mudar aquilo que se decidiu se nós temos uma base para que aquela situação fático-jurídica seja decidida? Isso é a teoria de precedentes. Bem feita ou que a legislação não tenha uma perfeição, de certa forma, todos merecemos, enquanto jurisdicionados, enquanto operadores do direito, que o direito tenha ali, que esse mesmo direito tenha uma estabilização, uma coerência e uma integridade. Então, por mais que o Brasil seja um país basicamente de civil lau, ele não se transforma num comulau, ele não se transforma num direito costumeiro para que tenha uma teoria de precedentes. Ele simplesmente utiliza ali aquilo que já existe dentro do funcionamento dos tribunais para conceder uma coerência e integridade. Por isso eu digo que a teoria dos precedentes pensada e aprofundada no Código de Processo Civil de 2015, ela é totalmente compatível com o direito brasileiro. Para isso, nós temos que pensar e analisar se o precedente é uma fonte de direito. Como assim fonte de direito? Se um precedente cria direito ou se a partir da formação de um precedente nós temos outras interpretações do direito. É uma pergunta bem pertinente, um ponto bem pertinente dessa aula. Por quê? Porque nós sempre nos acostumamos que a principal fonte do direito no Brasil é a lei. E não tem como ser diferente se nós temos uma tradição baseada no civil lau, baseada na lei. Porém, se nós temos aqui todo o mecanismo, todo o microsistema de formação de precedente, ele também vai ser uma fonte do direito. É óbvio que uma fonte é do direito pós a lei, depois da lei, mas com um aspecto muito importante. Até porque o precedente vai criar, como dissemos no início, uma norma abstrata daquela situação para um caso futuro em que se utilizará as mesmas bases de fundamentação, levando-se em consideração a similaridade entre a ação julgada e firmada como precedente e a ação futura que se vai utilizar como base ali do precedente. Então, isso é muito importante. Os precedentes, em termos da sua formação, podem ser criativos ou ser declarativos. Qual seria a diferença entre um precedente declarativo e um criativo? Muitas das vezes, nós temos somente que interpretar a lei para aquele caso. Simplesmente, quando se faz isso, o precedente não cria um direito a partir de uma inexistência de uma norma. Ele simplesmente declara como que um direito, em relação à base fática, deve ser interpretado. E, por isso, diante dos tribunais, eles devem ser vistos como precedentes declarativos. Diferentemente do declarativo, os precedentes criativos são aqueles onde você não tem toda uma legislação por trás ou que sirva para aquela situação fática e que os tribunais tenham que criar um precedente para responder ao jurisdicionado aquela situação fática ou jurídica. Então, nesse caso, por mais que não seja a tradição brasileira, o tribunal, o juiz, criará um precedente. E, por criar um precedente, ele vai ter aqui um precedente criativo, um precedente que se forma aqui diante da decisão judicial. Depois, nós temos aqui que o precedente tem aqui os seus princípios e a relação desse precedente com os princípios. Quais seriam os princípios basilares do precedente? Nós temos aqui, e já falamos um pouco antes, sobre o princípio da isonomia. Como pensar uma isonomia diante da prestação jurisdicional se o precedente não for seguido? Se o judiciário decidir de uma maneira ou de outra uma mesma questão fática? Isso o Eduardo Cambi chamou de jurisprudência lotérica. O que nós podemos ter como uma jurisprudência lotérica? Dentro de um mesmo tribunal, um órgão fracionário pensar de um jeito, um outro órgão fracionário pensar de um outro. Ou dentro ali do funcionamento de juízes de primeiro grau, cada qual julga de sua maneira. Isso faz bem para o judiciário? Isso faz bem para uma teoria de precedentes? Ou para o jurisdicionado como uma forma direta e consequente da jurisdição estatal? Não. Nós precisamos aqui de um dever de coerência. E a isonomia serve justamente para esse princípio. Então, nós temos aqui que o precedente garante a isonomia entre as pessoas, entre quem busca o judiciário. Outro princípio basilar aqui é a segurança jurídica. Nós precisamos que os precedentes tenham a segurança jurídica para que ele seja reutilizado. O precedente vai garantir a segurança jurídica. O que significa garantir a segurança jurídica? Uma vez firmado um precedente e posicionado o tribunal, aquela curte superior sobre um determinado fato em concreto e a sua interpretação jurídica, ele assegura ao próprio jurisdicionado, à própria população e à própria sociedade de que aquela questão será julgada daquela maneira. Fazendo com que todos que tenham uma mesma situação, seja uma situação futura, onde uma pessoa vai fechar um contrato, vai ponderar uma situação do cotidiano, ele sabe que estará amparado pela legislação e principalmente pelo tribunal. Ao tribunal se posicionar de uma determinada maneira, ele pensa se realiza ou não aquele ato do seu cotidiano. Isso é a segurança jurídica diante dos precedentes. Um outro princípio que nós temos que analisar, em conjunto com a segurança jurídica, é a confiança legítima. O precedente tem que ter confiança legítima. O que seria essa confiança legítima? A confiança legítima está aqui diante de que a sociedade tem que confiar no judiciário. E confiar no judiciário quer dizer confiar naquilo que o judiciário decide e na manutenção daquilo que foi decidido. Se todos nós realizamos atos no dia a dia, nós temos aqui a necessidade de que o próprio judiciário passe essa confiança legítima para a população. Ao fazer a decisão, ele deve manter aquilo que se decidiu e isso gerar um efeito em todos os outros tribunais, em todos os outros membros do judiciário, garantindo assim a confiança legítima para toda a sociedade. Um precedente que é quebrado, isso quer dizer o quê? Quando, sem alteração social, econômica, jurídica, esse precedente se quebra, ele quebra a segurança, ele quebra principalmente a confiança legítima. Como você vai confiar em fazer um negócio jurídico, qualquer que seja o seu negócio jurídico, se você não tem confiança naquilo que o judiciário irá decidir ou não? Como eu fecho um contrato, se eu não sei se o contrato será válido ou não? Isso que é o princípio da confiança e toda a alteração, toda a jurisprudência lotérica, como falamos antes, ela quebra a confiança legítima. Além desses princípios basilares, nós temos os princípios que serão necessários para formar o precedente. O princípio do contraditório é um princípio base, tanto para a formação do precedente, quanto para a aplicação do precedente. Não tem como você pensar que um tribunal vai formar um precedente, que um juiz vai firmar o seu posicionamento, sem antes possibilitar com que o autor e o réu, as partes processuais, possam influenciar nesse precedente. Então, o princípio do contraditório não tem como se dissociar do precedente. Ele deve ser utilizado como base de formação e, principalmente, de aplicação do precedente. Depois, nós temos o princípio da fundamentação ou da motivação da decisão. Não tem como nós formarmos um precedente sem com que, dentro dessa formação de precedente, nós não tenhamos uma fundamentação adequada, uma fundamentação analítica e, principalmente, que o próprio judiciário passe para a população, para a sociedade, para os jurisdicionados, o que ele decidiu, como que ele construiu a decisão. E até porque, como vimos antes, as razões de decidir estão justamente na fundamentação. Sem uma fundamentação adequada, é mais difícil nós pensarmos em um precedente. Então, essa que seria a visão da importância da motivação. Temos, ainda, o dever de estabilidade, o dever de coerência e o dever de integração. Essas são as principais das novidades que o novo Código, que o Código de 2015, traz para os precedentes. O tribunal tem o dever de uniformizar a sua jurisprudência. E, depois de uniformizada, ela garante uma estabilidade nessa jurisprudência. Ao garantir a estabilidade na jurisprudência, ela garante com que o precedente firmado se mantenha estável durante toda a sua necessidade de que ele se estabeleça, de que o judiciário continue a decidir da mesma maneira. Depois, nós temos a coerência e a integridade. O tribunal tem que manter a própria coerência e tem que pensar de maneira íntegra. Íntegra é porque ele se integra como um próprio ser. O judiciário, ele é somente um e deve agir dessa maneira, garantindo com que uma decisão realizada por um tribunal superior tenha ali um efeito de influenciar todas as situações similares para o futuro. E, depois, ele precisa da coerência. Não tem como você aplicar um precedente sem coerência. O precedente tem que ter com a coerência com aquilo que se decidiu e, principalmente, com aquilo que se vai decidir no futuro. Um próximo julgador tem que dialogar com o precedente. Tem que fazer análise se aquele caso tem aqui similitude com o precedente e que aquele precedente será a melhor resposta para aquela situação. Não será sempre que aquela situação terá uma similaridade ou se encaixará sempre de forma idêntica ao precedente. Um precedente só deve ser utilizado e servir de base para uma próxima decisão se, realmente, ele tiver ali uma similitude. Não se pode utilizar um precedente naquilo que não é similar, senão nós perdemos aqui a própria razão de um precedente. O precedente serve para um caso futuro análogo, similar, senão nós não temos aqui um precedente. Teríamos aqui uma própria norma para além da situação fático-jurídica. O complicado é você tentar enquadrar o que o precedente formou de fato e como que ele irá ali influenciar o próximo julgamento. Uma grande questão em relação aos precedentes é se eles têm uma eficácia obrigatória ou se eles não têm uma eficácia obrigatória. O que nos leva à segunda pergunta. Essa pergunta é importante porque o artigo 927 criou ali que os juízes e os tribunais, ao decidir, observarão e cria um rol de decisões a serem seguidas em relação aos casos futuros. Isso é uma vinculação? Essa é a grande pergunta. O artigo 927 vincula futuramente? O observarão aqui, eu analiso que deve ser visto como um dever de observar e dialogar com o precedente. Não tem como se decidir diante da nova sistemática do Código de Processo Civil de 2015 sem observar as decisões judiciais ali previstas. Então, o 927 cria uma vinculação normativa. Aquelas decisões firmadas ali têm um caráter obrigatório. Não obrigatório de que ele sempre deve ser utilizado, mas obrigatório de que ele deve ser considerado e analisado se aquela situação enquadra-se aquela decisão. Não se pode simplesmente pensar que um precedente vai ser embutido num caso em futuro, mas também não pode pensar que ele será ignorado. A melhor forma de você pensar um precedente e a sua utilização é justamente que ele vai ter uma obrigatoriedade diante daquela situação. Mas como imaginar aquela situação? Isso só o juízo de primeiro grau, num caso em futuro, que vai pensar e que vai analisar diante da conjuntura que o autor e o réu representaram, se aquele precedente se molda àquela situação. E ele pode fazer a observância que o artigo 927 diz em relação a utilizar ou não utilizar o precedente. Se tiver similitude, ele tem que utilizar. Se não tiver similitude, ele não tem que utilizar. Essa que é a obrigatoriedade ou a vinculação que o 927 traz para a nova sistemática que o Código pensa em relação aos precedentes. Diante disso, quais são os precedentes que devem ser seguidos ou não? Primeiro, o 927, ele repete dois aspectos da Constituição. Como assim? Ele repete que a decisão firmada em controle concentrado de constitucionalidade, ela deve ser seguida. Mas isso já está na Constituição. Uma DPF, uma DIN, uma ração declaratória de constitucionalidade, todas elas devem ser seguidas. E isso porque a própria Constituição sempre disse, ela terá efeito erga hominis e, por isso, ela tem impacto no sistema jurídico e deve ser seguida. O Código não inova nesse aspecto. Depois, nós temos ainda a súmula vinculante. A súmula vinculante também tem a base constitucional e ele também serve ali como um paradigma vinculante para os próximos julgados. A partir da hora que o STF forma a súmula vinculante, diante dos parâmetros utilizados para essa própria súmula vinculante, todos os juízes e os tribunais e o próprio STF nas mesmas situações devem utilizar aquilo que se entendeu e se formou diante de um procedimento bem mais rígido como uma súmula vinculante. Sobre isso, o Código não inova. E por que o Código não inova? Justamente porque nós não temos aqui nenhuma das novidades sobre o controle concentrado nem a súmula vinculante. Mas ele começa a falar sobre outros aspectos. Por exemplo, nós temos aqui a vinculação agora dos recursos repetitivos. O que seriam esses recursos repetitivos? De forma bem sintética, nós teremos uma aula inteira sobre isso, mas os recursos em tribunais superiores, STJ e STF, que forem julgados dentro de um rito diferenciado e dentro de uma existência de multiplicidade de processos idênticos. Esse precedente, firmado aqui para aplacar uma multiplicidade, diante de uma técnica diferenciada vai ter uma vinculação. Todos os processos idênticos também serão reutilizados aqui, o que se decidiu no recurso repetitivo, seja no STJ, seja no STF, cada um com seu âmbito de competência. Depois nós temos o incidente de assunção de competência. O incidente de assunção de competência também está no rol daqueles que irão vincular pelo artigo 927. Nós teremos também uma aula sobre o incidente de assunção de competência, mas ele é um instituto de formação de precedente que não se preocupa com a multiplicidade, e sim com uma grande questão de direito que deve ser ali resolvida. E diante de alguns pressupostos, o artigo 947 diz, ele deve firmar e o tribunal deve ali já julgar diante de um precedente, formando um precedente. Depois nós temos o incidente de resolução de demandas repetitivas. Uma novidade do código será a nossa última aula, e dentro desse incidente de demandas repetitivas, também nós temos aqui o mecanismo de aplacar a multiplicidade, de pensar no controle de estoque de ações do judiciário. Esse daqui é formado em segundo grau, e uma vez estabilizado, se estabilizado, ele também deve ser seguido, e aí tem uma vinculação. Um outro ponto que nós temos aqui é o decidido pelo pleno do próprio tribunal. O que o pleno de um tribunal decide, todos os órgãos a ele vinculados devem ser ali vistos como obrigatórios. Então, se o pleno de um tribunal de justiça firma um posicionamento em uma determinada rematéria, todos os órgãos, primeiro os colegiados dentro daquele próprio tribunal, os órgãos fracionários, devem seguir depois os juízes de primeiro grau. E a mesma coisa em relação a um pleno do STF, ou um pleno de um STJ, que deve vincular ali não só os seus membros, como os membros abaixo. Depois nós temos, eu acho que a parte mais controversa desse artigo, que são as súmulas do STJ e as súmulas do STF. Ela é a parte mais controversa porque o código aqui não diferencia a súmula vinculante das súmulas comuns. E isso se torna algo complicado, porque as súmulas vinculantes têm toda uma procedimentalidade diversa e diferenciada. Como você dizer que uma súmula comum, tanto do STJ quanto do STF, terá a mesma vinculação de uma súmula vinculante. Talvez esse seja o ponto equivocado do artigo 927. Não que essas súmulas não tenham um caráter de precedente, ou um caráter de servir para um julgamento futuro, ou para basear um novo julgamento. A súmula não é, de fato, um precedente, mas ela tem ali uma formação em vários processos que são precedentes. E ela deve ser sempre considerada. Talvez colocar ela no artigo 927 não tenha sido a melhor das escolhas do código de processo, garantindo ali uma equiparação à súmula vinculante, coisa que a Constituição não permitiu. Ou seja, nós temos duas súmulas diferentes e talvez essas súmulas não devem se estar no artigo 927. Um outro ponto que nós temos que imaginar sobre o artigo 927 é se ele é realmente exaustivo, que ele é vinculante, nós já dissemos dentro da opinião. Porém, ele não será meramente exaustivo. Então, nós temos aqui um pensamento que outras formas de precedentes podem surgir que não seja aquele em relação ao 927. Um aspecto bem geral aqui sobre isso será as decisões firmadas pelo próprio STF em repercussão geral. Não tem ali uma vinculação que o 927 fale sobre isso, mas tem uma alta carga de vinculação. Não tem como pensarmos que o STF, diante de um recurso com repercussão geral, não tenha uma vinculação. Então, toda essa construção, por mais que não esteja no artigo 927, ele é passível de uma visão sobre essa utilização. Então, de uma certa maneira, também podemos falar que o artigo 927 não é um artigo exaustivo. Ele é obrigatório, mas não é exaustivo, possibilitando com que vários precedentes não firmados nesses mecanismos ditos no 927 sejam passíveis de uma obrigatoriedade. Mas o mais importante é você pensar que tudo tem que ter uma coerência, tudo tem que ter uma integridade. O juiz que vai julgar uma ação, ele não pode simplesmente se distanciar daquilo que foi decidido pelo próprio organismo judiciário. Ele tem que dialogar, dialogar com o passado para construir um futuro. Quando algo é decidido, ele decide naquele momento e constrói uma norma abstrata. Essa norma deve se seguir como uma base para o futuro. E é isso que é o precedente. E como se aplica o precedente? O precedente tem diversos pontos de aplicação. O juiz deve seguir o precedente. E, ao seguir o precedente, ele faz uma análise sobre como esse precedente deve ser utilizado diante das conjunturas fáticas. Se ele entende, diante das provas apresentadas, da narrativa apresentada pelo autor e pelo réu sobre o precedente, ele visualiza que há compatibilidade, que aquela situação fática ou apresentada serve para a mesma questão decidida pelo precedente e aquele caso futuro. Com isso, simplesmente, ele tem que utilizar o precedente. Se nós temos similitude fática, se nós temos um caso que já foi decidido outra vez ou anteriormente por um tribunal, principalmente um tribunal superior, por que o juiz deve renovar? Esse é um ponto bem interessante. Diante da obrigatoriedade de um precedente, isso é colocado como dever de coerência e o dever de integridade. Nós temos aqui que o precedente se integra ao ordenamento jurídico e deve manter a coerência do próprio tribunal. O ato de decidir não pode ser imbuído de uma ruptura, ou seja, aquele juiz rompe com o passado. Ele deve ser dialogado com o réu passado. Até quando, como dissemos, tiver uma movimentação social, uma nova visão jurídica, o próprio juiz vai fazer essa evolução. Olhar o passado, dizer o que não pode mais ser utilizado daquele passado para construir um novo precedente ou uma nova interpretação da norma baseada nos novos fatos ou nas novas conjunturas sociais. E aqui nós entramos na nossa terceira pergunta. A utilização de precedentes engessa o direito brasileiro? Essa pergunta é muito importante porque, muito se ouve que, ao se ter um precedente, que o trabalho dos outros juízes, dos juízes que irão julgar as outras ações, seria engessado. Como assim engessado? Que ele simplesmente iria repetir aquilo que os tribunais disseram. Disseram. Isso quer dizer que, se o STF ou o STJ decidissem de determinada maneira, o trabalho dos tribunais de segundo grau ou dos juízes de primeiro grau seria simplesmente replicar aquilo que os tribunais superiores tiveram de decisões. Isso é verdade? O direito brasileiro será ali engessado diante dessa possibilidade? Eu não vejo um engessamento. Eu vejo um princípio da isonomia, um princípio da segurança e o princípio da confiança legítima. Você, jurisdicionado, entrar com uma ação e saber que pode confiar no judiciário para ter uma mesma solução para um caso que já foi solucionado anteriormente ou que tem similitude com um caso que já foi solucionado, não é engessar o judiciário. O judiciário não deve ser visto como um local de ampla liberdade para que se decida de qualquer maneira. Se um tribunal superior firmou o posicionamento de um lado, nós temos aqui que, nas causas que forem similares e análogas, decidir do mesmo modo, da mesma maneira. Não tem por que se decidir de modo diferente. Se as situações são idênticas, isso traria com que uma ação fosse julgada de um modo e uma ação similar ou, às vezes, com os mesmos fatos, também fosse julgado de uma outra maneira. Isso causa uma insegurança jurídica e uma disparidade nas decisões. Manter aqui o que se decidiu é manter a coerência, é manter a base aqui de que todos temos aqui a mesma visão e a mesma necessidade de termos a resposta estatal jurisdicional. Se serve para um, deve servir para o outro. É óbvio que a atividade judicante, a atividade do juiz, não é tão simples assim. Nem sempre nós vamos conseguir ter um caso idêntico ao outro. E aí entram as técnicas de superação e aplicação de precedente. Dentro de um precedente que se encaixa numa nova ação, numa ação futura, naturalmente o dever do juiz é utilizá-lo. E isso não é um engençamento como resposta que nós demos à questão. Isso é simplesmente utilizar o precedente. Mas nós temos aqui outros pontos. O ponto que a gente vai falar aqui é que o juiz pode fazer a distinção ou o que podemos chamar o distinguish. Isso se dá quando? Quando aquela matéria parece similar ao precedente. Uma das partes ou ambas as partes jogam ao precedente, argumentam sobre o precedente ou fundamentam sobre esse precedente. E aí o juiz tem a noção, a fundamentação de que o precedente não serve para aquele caso. E aí ele faz a distinção ou o distinguish. O que seria isso? Seria o juiz dizer, apesar do precedente ser válido, apesar do precedente ainda ter a sua validade, ele não servirá para aquele caso. E por que ele não servirá para aquele caso? Porque os fatos daquele caso são distintos daquele que formou o precedente. E aí nós temos a inaplicabilidade do precedente. Uma inaplicabilidade porque o precedente, ele serve para moldar um caso que tem similitude. Se ele não tem similitude, não tem por que o juiz utilizar o precedente naquela mesma situação. Ele aplica, então, a distinção, o distinguish. Ou seja, ele não é obrigado a utilizar o precedente naquilo que não tem similitude ou que não é análogo. E dessa forma, se ele utilizar, ele estaria cometendo um erro na própria interpretação do precedente. Um outro ponto, e talvez o mais importante em relação ao precedente, é a superação do precedente. Ou o que se chama o overruling. Que seria que um precedente, ele não é estático. Isso quer dizer que ele não será sempre um precedente válido. Nós, como sociedade e como seres humanos, evoluímos. Então, se nós evoluímos, nós podemos alterar a validade de um precedente e o próprio componente de um precedente. Não quer dizer que um precedente firmado hoje, nem que seja pelo Supremo, pelo STJ, ou pelo próprio Tribunal de Segundo Grau, que ele tem que ser seguido para sempre. Um precedente aqui, ele pode ser de uma certa maneira hoje, porque nós temos leis compatíveis dessa maneira. O legislativo pode editar uma nova lei e tudo aquilo que se formou como precedente deve ser atualizado. Ou ainda, a sociedade tem ali a sua própria revolução. Um precedente firmado corretamente nos anos 60, 70, 80, pode ser que não tenha validade hoje. Ou pode ser que ele se mantenha com rivalidade. O que vai dizer isso? Os aspectos sociais e jurídicos. Então, um precedente que não dialoga mais com a realidade da sociedade pode ser revogado. Mas ele será revogado por aquele mesmo órgão que firmou o precedente. Ou seja, ele será superado quando um tribunal disser esse precedente não tem mais a validade para aquela situação jurídica. Seja porque a situação jurídica mudou, seja porque a conjuntura fática também mudou. Diante de uma situação dessa, a própria ação, as partes ali, autor e réu, podem argumentar que o precedente não serve mais para aquela situação. É óbvio que é uma fundamentação argumentativa forte, onde nós temos aqui que o autor e o réu devem fundamentar que o seu caso se enquadra no precedente, que tem a mesma similitude fática, mas que não tem aqui a possibilidade de se utilizar o precedente. O ônus argumentativo é imenso em relação a isso, porque a parte deve dizer que, apesar de se enquadrar no precedente, não se poderá utilizar o precedente. Por que não vai poder se utilizar? Por causa da alteração da situação jurídica ou social. Mas quem deve argumentar isso? A parte autora ou a parte ré? Diante dessa conjuntura, eles têm o ônus argumentativo. O Jaldemiro Rataíde Jr. diz que, enquanto ninguém fizer argumentação, nós temos a inércia argumentativa. Isso quer dizer o quê? Se ninguém argumentar algo de novo, se aplica réu precedente. Mas se as partes argumentarem que tem uma nova conjuntura social, ou, em casos excepcionais, o próprio juiz ou argumentar que tem uma nova situação jurídica, nós temos que evoluir enquanto precedente. E é justamente nessa situação que se dará a superação do precedente e o overrule, ou seja, a mudança do precedente. Revoga-se um precedente anterior e cria-se um precedente novo. Essa é a situação de aplicação do precedente. E isso encerra a resposta que o direito não fica engessado por causa do precedente. Essa foi a aula da teoria dos precedentes, onde falamos um pouco sobre o que é o precedente, a situação fática anterior decidida por um tribunal deve servir como norma abstrata para um novo julgamento. Depois falamos sobre o que são as razões de decidir e ainda o obterdicto, passando pela teoria do stare, de decis, manter o que se decidiu. Ainda falamos sobre os princípios constitucionais e o seu diálogo com os precedentes. E, por último, as técnicas de aplicação e superação de precedente. E aí, eu começo a me despedir dessa aula e já faço a chamada para a segunda aula, onde falaremos sobre a repercussão geral e o incidente de assunção de competência, que são duas espécies de formação de precedentes. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.just.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.just.br e você também pode estudar